Que eu me arrumar, vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que Deus deixe ninguém tocar No fim do seu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que se chama Eleonore Eu nunca vi um churro mentirar o pão Nem de sua presença baixa o pão Chica do chão guerreira Que grita de fogo Não muitos falam de guerra Nem de sua presença baixa… Chica do chão guerreira Que lá na batalha Nem de sua presença o pão Não sei se chama Eleonore De sua presença baixa o pão Que caringas eu não tenho Que chegam até rio Amém. 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 Amém.